Se você está procurando formas para ganhar dinheiro na internet, fica comigo até o final desse vídeo, que aqui nesse vídeo eu vou te explicar o que é FNO. Pode parecer estranho, mas vira e mexe essa pergunta pipoca, principalmente nas perguntas do histórico do Instagram. Porque a gente que já está acostumado com esse tipo de siglas, acho até estranho as pessoas perguntarem isso. Mas na verdade, nem todo mundo assemelha FNO, assemelha a sigla FNO ao curso Forma Negócio Online. E quando as pessoas me perguntam, vem tanta gente me perguntando sobre o FNO, agradecendo, me agradecendo por ter indicado do FNO. Perguntando se o FNO ensina isso, se o FNO ensina aquilo. É muito natural que essas pessoas me perguntam, porque eu falo bastante do FNO no meu Instagram e algumas pessoas ficam com dúvida, tá? E aí é natural também que as pessoas vão pesquisar na internet para procurar saber o que é o FNO. Se esse segundo caso for o seu, eu espero que você encontre esse vídeo aqui, onde eu vou explicar em detalhes o que é o FNO, o Forma Negócio Online. Eu também vou explicar porque tanta gente vem tirar dúvidas comigo a respeito do Forma Negócio Online, porque tanta gente vem me perguntar a respeito desse curso, tá? E eu vou te contar também um pouquinho da minha história com ele, mas antes para a gente partir para o conteúdo, eu quero te convidar a fazer parte do meu canal no Telegram, onde eu vou soltar muito conteúdo bacana lá, e vou dar muito conteúdo gratuito, tá? Então eu te convido a fazer parte do meu Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo, onde eu sempre vou comentar sobre viagens, comentar sobre como ganhar dinheiro, liberdade para viajar mais, ter mais liberdade de tempo, tá? Está aqui no link da descrição, é só você acessar aí e entrar para o meu canal do Telegram. Então vamos lá, o que é o FNO? O FNO é a abreviatura do Forma Negócio Online, que é um curso superior aí, que é o mais completo do mercado para a formação de afiliados e iniciantes, tá? Que é o meu caso, que eu sou um afiliado, tá? Se você não sabe o que é um afiliado, eu vou deixar também aqui no link da descrição um vídeo onde eu falo o que é afiliado, tá? É só você acessar aqui também no link da descrição para você entender tudo e depois sobre essa profissão, tá bom? Se você não me conhece, eu me chamo Gabriel Patrício, eu sou natural de Belém, atualmente eu moro em Florianópolis, e através do FNO eu pude largar a faculdade, emprego chato que eu tinha, e para quem não sabe, eu larguei a faculdade de odontologia no sétimo semestre para justamente viver do marketing digital e me mudar aqui para Floriba, para ter um contato mais aí com a natureza, para ter mais liberdade, para ter mais segurança, para ter aí mais tempo também, tá? E principalmente ganhar dinheiro sem se dedicar 8, 9, 10 horas no emprego totalmente chato, tá? Estava insatisfeito com a minha rotina, o que eu ganhava, e foi aí que eu fiz aquela pesquisa básica que muita gente faz, como ganhar renda extra. E foi aí que eu descobri o FNO, o Fórmula Negócio Online, tá? Eu estudei, me tornei afiliado e agora sim eu posso fazer o que eu mais amo, tá? O que eu mais tenho tempo para fazer, tenho tempo de sol para mim, para a minha família, e ainda sou remunerado por isso, tá bom? Então se você está procurando formas para ganhar dinheiro na internet, e encontra opções aí dentro do marketing digital, durante as suas pesquisas, você entendeu o que é trabalhar com o afiliado, e decidiu que isso que você vai fazer para ganhar dinheiro na internet, tá? E foi o que aconteceu comigo, e ótimo, você já deu o primeiro passo, você já fez a sua pesquisa e tomou a decisão, agora só tem um problema, tá? Você não sabe, não faz ideia de como começar, de o que é o afiliado, de como será o afiliado, não sabe por onde começar, nem sabe se cadastrar na plataforma, aliás, você nem sabe quais as plataformas existem, nem sabe como escolher um produto certo para você promover, você não sabe onde encontrar esses produtos, tá? Que é uma estrutura online de negócio, que a galera do marketing digital tanto fala, tá? Essa galera aí que tem tanto resultado na internet que você vê, tá? Não sabe o que é e-mail marketing, de automação, e nem entender os produtos. Enfim, mesmo se você soubesse que é uma estrutura de negócio online, é tanta coisa para aprender que fica aí difícil, né? Aprender de uma só vez, tá? E aí você acaba ficando tão perdido aí, acaba desistindo aí muitas das vezes de começar um negócio que pode mudar a sua vida, né? Você não sabe nem por onde começar, como começar, tá? É aí que entra toda essa estrutura magnífica do FNO, tá? Você entendeu que é uma profissão e que para fazer qualquer coisa na vida, como advogado, médico, veterinário, contador, fisioterapeuta, enfermeiro, afiliado, você precisa estudar, tá? Todo mundo que tem sucesso, que você encontrou na internet, estudou muito, estudou demais para chegar onde você quer chegar, tá? E aí que entra o FNO, o Fórmula do Negócio Online, que é um treinamento que te ensina do absoluto zero, passo a passo, para você montar uma estrutura na internet, dar um negócio online, e aí começa aí do básico ao avançado, explicando todos os conceitos de que é uma estrutura, tá? E depois partido para a parte mais técnica, junto com você, e é um curso aí teórico e prático, tá? Para você assistir, porque daí quando você for terminar, você já vai ter uma estrutura online montada totalmente no automático, tá? Vendendo no automático como afiliado, tá? Quando a gente fala do que é o absoluto zero, muita gente entende que zero é zero dinheiro. Mas olha só, no treinamento, você até aprende a utilizar ferramentas totalmente gratuitas, tá? Mas eu, Gabriel, quando me refiro a começar do zero, eu estou dizendo, eu estou querendo dizer que zero conhecimento, igual a mim, tá? Que era leigo, não sabia absolutamente nada de internet, de blogs, de rede social, e gerar conteúdo aí, e conhecer público-alvo, nicho, hotmart, produto, eu não sabia literalmente nada, tá? Era literalmente zero nesses assuntos, tá? Eu sempre digo também que o conhecimento é poder. Não tem como você começar a trabalhar em nenhuma profissão sem saber como. Então, o conhecimento é o grande segredo de tudo. Por isso, eu sempre recomendo o FNO. Então, segundo os passos do treinamento, você vai ser, sim, capaz de montar um negócio online, tá? E trabalhar pela internet, mesmo que você não saiba nada. Ou seja, do zero. Porque o Alex, que é o grande professor e o mestre desse curso, só falta te pegar pela mão e te mostrar no computador, botão por botão, que você tem que apertar. Então, desde as pessoas mais leigas, que não entendem nada de internet, que era o meu caso, até as pessoas aí que são mais safas com a internet, que entendem um pouquinho mais de internet, mas precisam aprender as estratégias corretas para ganhar dinheiro, para trabalhar online, tá? Desde que esse curso foi lançado, ele sempre está entre os cursos mais vendidos do Hotmart. Para quem não sabe, o Hotmart é a maior plataforma de cursos online do Brasil, tá? E o Alex e a equipe dele sempre, galera, sempre estão atualizando o curso, tá? Incluindo novas técnicas, estratégias, ferramentas novas, tá? Substituindo os bônus, sempre tem bônus novos, tá? Substituindo aulas, tá? Que é o extremamente importante para quem está começando. Por falar em equipe, eu também não poderia deixar de citar a equipe do Alex, tá? O suporte deles é incrível, tá? Quando o Alex precisa, ele também grava a aula de atualização, tá? Sempre tem atualizações novas no curso, tá? O curso sempre está atualizado, tanto que ele já está na versão 4.0, tá? Eu não posso deixar de mencionar, quando eu era iniciante, eu buscava apoio no suporte, eu buscava apoio na comunidade, tá? Que tem, que ajuda muito. E alcança aí os resultados muito mais rápido, porque você tira a sua dúvida aí e ajuda outras pessoas também, né? Quando a gente repassa alguma informação, a gente sabe e a gente aprende muito mais, tá? Mas não vai achando que o FNO é só isso que eu acabei de falar. Tem muito mais coisas pra te oferecer, tá? Tem ferramentas profissionais que são oferecidas gratuitamente para os alunos. Tem descontos especiais e outras ferramentas pagas, tá? Que a gente precisa de algumas ferramentas pagas pra ajudar no nosso trabalho, na nossa automação, tá? Tem ferramentas pagas caso você queira contratar, tá? Então o curso tem mais de 200 aulas, tem mais de 60 horas de puro conteúdo, tá? Tem um módulo de vendas rápido pra você começar a ter retorno logo do investimento do curso, tá? E ainda tem o meu super bônus exclusivo que é o meu suporte individual por você no WhatsApp, no Telegram, onde ficar melhor pra você. E se você quiser saber absolutamente tudo que o treinamento oferece, todas as aulas que o curso oferece, tá? Todas as ferramentas, todos os bônus, é só você clicar aqui no link da descrição que eu vou deixar aqui embaixo pra você, nesse vídeo, tá? E aí você vai conseguir ver tudo que tem na página, sem medo, tá? Sem compromisso. A compra, ela só é efetuada quando você digita os dados do seu cartão ou quando você imprime o boleto e paga o boleto, tá bom? Então pode clicar, explorar com calma pra você tomar a melhor decisão pra você, tá? Agora me fala o seguinte, eu quero saber de você. Esse vídeo aqui esclareceu algumas dúvidas sobre o FNO. Se você já tinha escritado falar sobre o FNO, eu me esqueci bastante pra passar informações certinhas aqui pra você, tá? Então eu quero te pedir pra você deixar um joinha nesse vídeo, se fez sentido pra você, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com aquele amigo que você sabe que tem perfil pra trabalhar em casa pela internet, tá? Eu vou ficando por aqui, eu me despeço de vocês, um grande abraço, tá? E até o próximo vídeo, tá? Valeu!